Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Blocs Games, que é a mamãe Oi galerinha do Youtube Aqui é a mamãe Blocs Games E hoje nós vamos construir A casa das emoções do Divertidamente Isso aí E galerinha, se você ainda não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho, dá as notificações Pra ver o vídeo e Deixe o like Blocs Vamos lá Vamos lá gente, eu vou ser a inveja A alegria já tá Já tem gente na alegria, já tem gente Na nojinho Mas no resto ainda não tem não Aí vai ficar pra você Ansiedade, raiva Eu vou pra ansiedade então Gente, eu vou virar ansiedade Vamos lá E Sarinha a gente pode se transformar Nas emoções Então eu vou virar quem eu virei A inveja E eu vou virar quem eu virei A ansiedade Aí sai um monte de cabecinha de ansiedade O meu sai um monte de cabecinha de inveja Gente, virei a ansiedade Eu já tô com 900 de dinheiro Vou pegar Tem outra inveja aqui Oi, inveja Outra inveja Aposto que ela tá com inveja de você Que você que tem a casa da inveja, né? É verdade Ela saiu até do jogo Ela pensou bem assim Ah, não Eu queria ser inveja Eu não consigo ser inveja, gente Tadinha Eu comprei outro dropper É, eu não consegui comprar nada ainda, gente Meu Deus do céu, hein Agora, gente Agora eu vou conseguir, eu acho Consegui Eu consigo agora comprar um gerador, gente Gerador Um gerador, Sarinha Ele gera a dor Ah, gente Gerador é outro dropper Ah, tem uma lucky block, né? Ah, é Gratona aqui E também tem uma roleta ali em cima Grátis Tem uma roleta Vamos girar Vamos girar Ai, tomara que eu ganhe bastante dinheiro, gente 15 mil 15 mil? Uhum Eu ganhei 50 mil Uhum Poxa Meu Deus Agora eu vou fazer a festa, gente Vou começar com Comprei o gerador Comprei várias outras coisas Melhorador Outro gerador Outro gerador Eu vou sair comprando esses negócios, gente Ah Eu ganhei 50 mil Agora eu tô com 20 mil ainda Deixa eu ver mais o que eu compro, gente Ah Parede Ah, é Parede 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 Mais parede Mais parede Ainda tem mais Mais parede Agora janela, gente Comprei janela Hum Mais parede Ih, eu acho que meu dinheiro acabou, gente Ah Acabou tão rápido assim Ih, comprei janela Carinha 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 Você acredita que tem gente que ainda não lembrou de deixar o like, Sarinha Sério, gente? Então eu vou contar até três de vocês têm que ter deixado, hein? Um, dois e três Deixe o like Deixe o like Gente, eu já vou, eu já completei todos os primeiros andares Sério? Sério? Sério Eu já comprei tudo pelo que eu tô vendo Até as plantas? Sim Agora Ah, só falta eu comprar o chão do segundo andar Gente, a Sarinha adiantou muito E você ganhou 50 mil? E eu ganhei 50 mil ainda Tô terminando o primeiro andar Ah, você comprou as escadas? Aham, comprei Um segundo? Mas você viu que tem um outro cômodo ali do lado, né? Aham, sim Pra comprar parede de garagem Mas eu vou então pegar ele Depois que eu ia terminar o segundo Outra hora aí E também Na verdade tem dois, né? Tem um de garagem Tem a garagem E tem um que fica aqui dentro Do primeiro andar, né? E as luzes? Você já comprou de 60 mil? Ah, não Tem luzes aqui Ah, já, já sim Já? Nossa, Sarinha Por que você tá tão adiantada assim? Ih, eu comprei parede de garagem Ih, ah, não, não, não Eu ainda tenho que comprar a Comprar a porta do dono E comprar caminho Pronto, terminei agora Ah, não Ainda tem que comprar mais um caminho Comprei a porta do dono também, Sarinha É, mamãe Aqui Peguei mola de speed Tem mola de speed aí? Tem Eu comprei agora uma mola de flutuação Flutuação não De gravidade, né? Pra pular mais alto E eu já vou E agora eu vou investir um pouco no segundo andar Porque o outro é 50 mil Eita Tarei de Ih, gente Meu Deus do céu Tadinha da ansiedade Comprei a mola Peguei a mola agora A mola de speed, gente É bom usar essa mola, né? É verdade Porque aí adianta a nossa vida aqui, gente Eu nem tava usando Uuuu Comprei sala Ai, gente Quando vai vir os droppers? Eu já tô comprando um montão de coisa na segunda andar E nunca cheguei esses droppers Será que não vai ter dropper aí? É só aqui embaixo mesmo? Ah, não Eu vou ficar muito triste É, porque comprei sofá, Sarinha De onde? De um cômodo aqui que tem do lado Ah, tá Comprei o sofá Agora eu vou comprar a TV Comprei TV Eu não tô aí Eu tô investindo no segundo andar Mas, Sarinha, aqui tem outro dropper aqui Sério? Eu acho que tem Ah, não vai Comprei uma cama Ah, eu só vou começar a investir aí Se eu descobrir que tem alguma coisa Sarinha, mas aqui é a casa de verdade Aqui Onde tem as coisas Tem sofá Mas eu quero O PC Primeiro eu preciso ganhar dinheiro E depois disso eu faço a casa Aqui, transportador Comprar o gerador Eee Comprei um dropper O dropper aqui é chamado de gerador Comprei estante de livro Gente, a Sarinha usou uma tática diferente da minha, né, Sarinha? O qual? É, você foi logo pro segundo andar E eu tô fazendo tudo aqui no primeiro O primeiro andar É, eu quero ganhar primeiro mais dinheiro, né? Aham Do que quem, o que faz E você é a mais rica, né? Eu sou? É mesmo Eu sou mais rica, gente Nossa, agora eu tô me achando, hein? Você tá com uma coroa em cima? Não Mas eu sou a segunda mais rica Porque eu tenho 108 mil Eu não tô com coroa nenhuma, Sarinha Comprei melhor Sarinha, eu peguei mola também de pulo Eu também já tinha É, você tinha? Ah, eu falei Mola de gravidade eu tinha falado Comprei porta, porta da garagem comprei, Sarinha Comprei outro gerador que era de 200 Você já comprou? 200 mil Você já comprou as coisas da garagem? Não Hum 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 Comprar armação Nossa, gente Aqui as coisas estão muito caras Aí já é outro nível, né, Sarinha? O segundo andar, né? Né, meu Deus Ai, comprei um monte de pneu, Sarinha Sério? Comprei portilheira, comprei isso Nossa, mas eu também já Ó, eu já comprei o negócio da cozinha Fiquei bugada Ficou bugada? Sim Deixa eu ver Ai, meu Deus Ah, tem como se teleportar Que bom Que bom Eu comprei, sabe o que que eu comprei? O quê? Um carro Agora eu tenho um carro na minha garagem E dá pra andar nele? Ai, vamos ver se dá pra andar, gente Ó, gente Comprei TV, mas lá do segundo andar Dá pra andar Ó, gente Por que tem foto do Rengoku aqui? Ah, dá pra andar, Sarinha Eu tô andando de carro Sério? Uhum Deixa eu ver Você é quem? Você é inveja? Inveja Tá, eu vou passar aí na porta da sua casa, hein Tá bom Ah, não Eu tô passando na nojinha, gente A inveja é essa daqui Aí, Sarinha Eu tô passando na porta da sua casa Oi, olha só Olha, vem cá Vem pra cá Vem pra cá Eu comprei Eu comprei na mesma hora que você chegou Eu já consegui comprar a sala toda Porque eu ganho muito dinheiro Ah, eu não posso passar Porque senão eu vou morrer Porque eu sei que tem laser Não, por favor Não tá com laser Tá sim Não tá Pode passar Pode conferir em mim Tá bom, então Ah, valeu, Sarinha Ó, já tem a sala Ah, você adiantou bastante, então É, e olha só Eu vou comprar a trilha Ah, deixa pra lá Eu não vou comprar agora A trilha é muito cara, né Não, mas eu tô com 600 Eu sou a mais rica Ah Então, o seu carro vai aparecer aqui daqui a pouco Aqui, aqui, 65 mil É o Jeep Entendeu? Ah Ai, já tem Pronto Agora você pode passear de carro também Quando você quiser E eu ainda continuo sendo a mais rica Nossa, você conseguiu tanto dinheiro assim? Aham, graças ao segundo andar Nossa, Sarinha Que isso? Daqui a pouco eu passeio com o meu carro Eu estou comprando as outras coisas Ai, pronto Guardei o meu carro na garagem Gente, tem outra garagem no segundo andar, sabia? Sério? Ah, não, não, não Só tem como subir e chegar aqui em cima Lá pela garagem Por isso que aparece parede de garagem Gente, já tô indo pro quarto Pro quarto? Ah, mas a gente coisa de lá é tudo um milhão Meu Deus, então é muito caro Eu tô terminando Ai, terminei a garagem da minha casa E eu consigo terminar em menos de um minuto? Ai, eu tô muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa E você? Tá com inveja? Mas tá ansiosa do quê? Ai, porque minha casa tá ficando linda Ai, eu não vejo a hora de estar pronta, então eu tô ansiosa Eu quero que fique pronta É? Olha, vem visitar a minha Vem ficar Visitar a sua? Aham, rápido Ai, tá bom, calma aí Porque senão eu vou fechar a porta Olha, falou, você tem uma recompensa pronta Também tinha aparecido isso pra mim Ah, é presente Resgata presente Olha, é muito dinheiro Ui Tá, mas vem cá porque eu mandei você me visitar Meu Deus, agora eu tô com muito dinheiro Tô indo Cadê você? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vem pra minha casa Tô indo, tá chegando Eu com minha mola Ah, a porta já está aberta Você tá aqui na sala? No quarto? Não, eu tô no segundo andar Ai, eu não tenho o segundo andar ainda Ai, oi inveja Oi Inveja, que bonito O que vai ser aqui? Aqui não é nada não Ah, mas varanda É, aqui, aqui você ainda não pode ir Aqui eu não vou deixar, não Aqui é o quarto andar e não tem nada Pode ir até o segundo lugar Ai, que bonito Deixa eu ver aqui Olha Que linda essa sala Muito linda Ai, obrigada Isso aqui vai ser cozinha Ui Ah, que lindo Aqui vai ser o banheiro Se você quiser Pode ficar um pouquinho aqui E ainda mais Você pode ir até ganhando mais dinheiro Enquanto tu ficar aqui, né Eu já estou ganhando um milhão Não Não, não, não Eu tô ansiosa Eu tenho que fazer a minha casa Eu tô ansiosa Mas hoje eu tô Hoje eu acabei a cozinha inteira Não, mas eu quero fazer a minha Eu quero fazer a minha Ui Preciso terminar a minha casa Ai, tá bom Tá bom E comprei a trilha Eu ainda não comprei a trilha Não Porque, sabe Ninguém usa muito a trilha E ela é cara, sabe Ela é muito cara Mesmo eu ganhando um milhão agora É, né Eu quero investir nas coisas mais preciosas Sarinha, ela é muito cara Meu dinheiro foi todo embora Por causa da trilha, gente Ai Meu Deus, gente O vaso Foi um milhão O vaso? É o vaso Do banheiro? Sim Meu Deus Que é isso Tem como pegar dinheiro no segundo andar Ou tem que descer pro primeiro andar pra pegar? Ah, bom Bom É Tem que ir pro primeiro andar pra pegar É? Aham Poxa vida Então tá bom Então tem que ficar descendo Nossa Nossa, minha casa também tá ficando bem linda É Tá ficando mais linda que a sua Tô com dois milhões Agora eu vou Acho que eu vou Comprar o chuveiro Que é mil e quinhentos Um milhão e quinhentos Falei errado Nossa, Sarinha Depois você precisa vir na minha casa Pra você ver como ela é linda E você vai ficar com inveja dela Ah, tá Eu sei que você vai ficar com inveja Porque você é a inveja Você é a inveja Então você vai sentir inveja De qualquer jeito Ah, tá Eu acho que eu já acabei Eu sei porque você vai sentir inveja Já acabei minha casa Não E a trilha? E a trilha também já Eu tô com um mil Um milhão na verdade Já acabou? Já Meu Deus Então vem aqui na minha casa Pra você sentir inveja Oxe Mas eu que acabei Não fui você Mas você vai sentir inveja Porque você é inveja E a minha casa Sabe que cor é a minha casa? Laranja 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 Cadê? Cadê? Deixa eu ver Sua casa Como que eu tiro o negócio? Ah tá Vai, pode entrar Você ia falar alguma coisa? Eu falei pra você vir na minha casa Com certeza você vai ter inveja Porque a casa é laranja Minha cor favorita Minha cor favorita pode ser laranja Mas sabe Você enfeiura tudo Essa cara fé aí Mas você não é inveja? Hum Cadê? Cadê esse banheiro? Cadê o banheiro? Tá incompleto Você não tá vendo o banheiro Tá incompleto a cozinha Tá incompleto Bom, aqui não tá Nem mais Você não tá vendo o banheiro não? Não Cadê o chuveiro? Cadê o... Quer dizer? Vávio? Ai você não chega Cadê o lavatório? Tá aí Pelo amor de Deus Hum, tem mais dinheiro Tem mais negócio aqui Vem pra minha casa Vem, vem Tá bom, tá bom Tô indo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tô indo Aqui, sua casa aqui Pra onde você tá indo? Oxe É do lado da minha sua casa Sabia não? Oxe, mas eu fui pra quê? Eu só segui esse caminho aqui Ah, tá Mas eu tô aqui Gente, aqui é a área de trabalho do Dropper Aqui é uma sala pra visitantes Pra visita Aqui é o computador Aqui tem a cama Cadê você, inveja? Cadê você? Ah, tá Hum, agora vamos subir Vamos subir aqui Aqui, vamos passar aqui Aqui Aqui, é só uma área, né? É E aqui tá fechado, mas não tem nada pra comprar Ai, eu morri Ah Sua culpa Pera aí, eu vou resgatar presente Tem mais presente Tem mais presente pra resgatar Eu falei Tô indo aí, inveja Me espera Que eu já tô chegando Agora eu não sou mais ansiedade Agora eu sou alegria Olha, tem um negócio aqui 200 contávam grátis Consegui Cadê, deixa eu ver Cadê a sua casa? Aqui é o quê? Cadê você? Ah não, eu não quero ver aqui Eu quero ver os outros cômodos Que eu não vi ainda Olha, a sala bonita Você conhece esse daqui Que tá nesse quadro? Ah, conheço Ele é daquele anime Demons Reyes Isso Ele morreu no Demons Reyes Virou rosquinha Ai meu Deus Que os homens vão te falar Cadê seu banheiro? Seu banheiro fica onde? Hã? Aqui Ah Pode dar licença Que eu quero usar o vaso Vai ficar quieto O que é isso? O quê? Eu falei que eu queria usar o vaso E você faz assim em pé? Aham Faz assim em pé Eca Eca Aqui não tem nada demais Aê Terminamos, sarinha E eu ainda tô com 3 milhões Agora, na verdade, eu tô com 6 milhões Uhul Uhul Mas eita Foi isso, pessoal E espero que tenham gostado do vídeo Boxing Tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau Viu? Uhul Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games Canal da Diversão Sarinha Dois